Mais um integrante da linha Pro Black & Decker. Estamos falando do martelete SDS Plus KD975KA, o mais potente da categoria. Muitas pessoas confundem esse produto com uma furadeira. Na realidade, essa ferramenta elétrica profissional também faz furos, principalmente em concreto. Mas se chama martelete devido ao sistema interno de percussão denominado eletropneumático, que se associa à ação de um martelo batendo na traseira da broca. Esse tipo de impacto tem poder tão forte de batida na broca, que um mandril comum não aguentaria. E é por isso que a ferramenta possui um sistema de encaixe de broca próprio, chamado SDS Plus, ou também conhecido como encaixe rápido. São 700 watts de potência. Isso significa que o operador da ferramenta atinge ótimos resultados em menor tempo e com maior eficiência. Se compararmos o trabalho de uma furadeira de impacto de mesma potência furando o concreto, com o martelete KD975KA, você faria três vezes menos esforço na perfuração e com o resultado três vezes mais rápido. Além de potência na medida certa, o equipamento apresenta energia de impacto de 2 joules e pode ser usado em três diferentes funções. Perfurar com impacto, perfurar sem impacto e pequenas remoções com uma talhadeira. Isso mesmo, você por exemplo, pode arrancar azulejo da parede desligando a rotação da máquina. Essa ferramenta foi desenvolvida para perfurar concreto com capacidade de 24 milímetros. Porém, eventualmente, pode também ser usada para furar aço em até 13 milímetros e madeira em até 30 milímetros. Para tornar o produto ainda mais eficiente, ele vem acompanhado de três brocas de encaixe SDS Plus, guia de profundidade, maleta plástica para acomodar e proteger o equipamento e empunhadura lateral de multiposição que permite melhor adequação ou conforto ao operador para cada tipo de tarefa a ser realizada. O novo martelete SDS Plus KD975KA possui ainda interruptor de velocidade variável, facilitando assim o trabalho do usuário. E contudo, sua velocidade é de 0 a 980 rotações por minuto e de 0 a 5.180 impactos por minuto. Toda essa tecnologia está disponível aos profissionais de instalação, equipes de manutenção e também a você num trabalho residencial. O martelete da Black & Decker tem um ano de garantia e um aliado indispensável no trabalho de um profissional. Tecnologia e ferramentas elétricas profissionais é Black & Decker.